Senhor Presidente, cumprimento Vossa Excelência, em seu nome cumprimento todos os companheiros de parlamento, quero cumprimentar aqui também os dois ex-vereadores Pedro Rabelo e Jabá Moreira, cumprimentar também o doutor Luiz Paulo, cumprimentar Diego Maia, enfim, cumprimentar todos que se fazem presentes nessa Casa de Leis. Quero aqui já começar a minha fala reconhecendo a parceria que a deputada federal Jaqueline Cassol tem tido com o nosso município de Cacoal pelos recursos destinados. Infelizmente hoje não pude comparecer no evento, mas com certeza ela tem muito para Cacoal. Então reconheço aqui a parceria com a deputada federal Jaqueline Caçal. Senhor Presidente, eu ouvindo aqui a fala de cada um dos companheiros e quero começar aqui minha fala também falando um pouquinho do Tchau Poeira, que eu não concordo com a forma que ele vem sendo executado, mas se vem contemplando a nossa população cacoalense, eu fico feliz porque está acontecendo e nós fomos eleitos para representar a população, então independente se eu gosto da forma que vem sendo executado ou não, mas o objetivo é contemplar o nosso município. Então eu fico feliz com essa situação. O que deixa a gente assim um tanto constrangido, aborrecido, aborrecido, que eu já ouvi aqui fala de companheiro que a Avenida JK foi contemplada, realmente ficou muito bem feita, parabenizar, mas ao meu ver eu gosto de ser justo com as coisas e eu entendo que uma avenida daquele tamanho ela não foi feita para contemplar o prefeito que mora naquela avenida, mas ela foi feita para contemplar todos os moradores. Não sei quantas famílias tem lá, mas eu vejo que é a fala de que está contemplando o prefeito que mora naquela avenida, porque se tivesse sido feito só na frente da residência do prefeito estaria correto em falar, mas como foi atendido todos os moradores, eu não concordo com essa fala. E já ouvi também a situação aqui do acidente que ocorreu essa semana lá na, não sei exato dia, foi sexta-feira, se não me engano, com a carreta que passou por cima das motos lá na vistoria. Nós sabemos que o empresário ele é muito cobrado e não é beneficiado, não é incentivado a nada. Então eu vejo que o motivo de ter aberto um canteiro, aberto a entrada naquele canteiro, não há nada de legal, de imoral, porque assim como outras empresas foram contempladas da mesma forma aqui no nosso município, entendo que o empresário, diferente de qualquer segmento que seja, ele tem o mesmo direito, independente de quem seja. E outra coisa, estive pesquisando, a concessão daquela empresa, ela foi adquirida no ano de 2017 por um empresário do Giparaná, a antiga Alfa Vistorias. Então eu não entendo que tenha alguma coisa de ilegal para poder ser penalizado o empresário. O que eu vejo aqui é muita briga pessoal, essa é a realidade. O objetivo é unicamente atingir uma pessoa, é por isso que vem acontecendo essas situações. Eu vejo que os discursos que tem tido não é para beneficiar a população, mas atingir uma única pessoa. E eu entendo que não é para isso que nós fomos eleitos. E eu estava ali pesquisando, e eu até nem sabia, fiquei sabendo hoje, muitas situações de denúncias, Ministério Público, são coisas, denúncias infundadas. Alguém de vocês sabiam que o centro do autismo foi atrasado por mais de 30 dias por uma denúncia no Ministério Público? Vou perguntar ao companheiro Edmar Capicho, que é um dos autores desse projeto do autismo. Você sabia disso, companheiro? Que essa casa, o centro do autismo aqui, foi atrasado por mais de 30 dias por uma denúncia infundada? Vereador, na realidade, obrigado por reconhecer a nossa atuação nessa cobrança em prol das crianças autistas. E, assim, eu recebia essa notícia há alguns dias e acabei ficando muito triste, porque as mães, cada reunião que a gente participa, a gente chora junto com elas, pela necessidade desse centro educacional em atendimento especializado ao autista. E aí, eu sempre digo que nós temos que ter muita responsabilidade, nós temos que ter muita seriedade, e também investigar, verificar antes, ir até as secretarias, fazer o levantamento necessário, porque se começar com esse denuncismo a todo momento, eu acredito que acaba, né, ali dando uma certa morosidade, porque aí a prefeitura, o corpo técnico que não tem muitos servidores, acabam tendo que desdobrar suas atenções a prestar informações, e aí vai dar morosidade. Então, graças a Deus, né, que foi enviar todas as informações que o Ministério Público solicitou após a denúncia, e o centro do autismo, já, já, se Deus quiser, vai ser realidade. Mas volto a dizer, o denuncismo, ele atrapalha muito. Obrigado, vereador, pela parte. Então, é uma situação um tanto que dificulta, porque sabemos as necessidades que têm essas crianças, essas mães, e, por uma falta de averiguação da situação, uma denúncia sem fundamento. Isso está prejudicando a população, essas mães que necessitam desse atendimento. Então, eu vejo que uma briga pessoal acaba prejudicando muitas pessoas. Mas sabe o que eu fico, assim, imaginando? Porque hoje tudo é denúncia, tudo está errado, mas, no tempo que era assessor de um ex-deputado presidiário, e não é eu que falei isso, não, quem falou foi o jornal A Gazeta do Povo, o terceiro deputado preso na Operação Sangue Suga, naquela época, não ouvia, não falava, estava tudo certo. Agora está tudo errado. Naquela época, podia acontecer tudo. Agora é santo. Agora está tudo errado. Isso é que não dá para a gente concordar. Porque lá no passado, acompanhava e não denunciava. Hoje, tudo para prejudicar alguém. Não importa quem está sendo prejudicado, mas o objetivo é atingir uma pessoa. E não é para isso que fomos eleitos. Nós fomos eleitos para defender a nossa população. E nós temos aqui uma situação de saúde. Nós sabemos que o nosso polo de saúde não funciona direito. Temos as deficiências. Nós deveríamos usar o nosso mandato para poder cobrar o governador que não atende, não tem um atendimento adequado no euro, no regional. Recebi denúncia de pessoas que estão há oito dias internado no euro e não tem um atendimento adequado com problema na vesícula. Presidente, por gentileza, dois minutos. Recebo denúncias de crianças precisando de cirurgia ortopédica pediatra há mais de dois anos esperando. É isso que devemos cobrar. É isso que devemos ir buscar a solução. Junto a secretária de Estado, junto a governador. Aí, mas não. Então, o objetivo é atingir uma pessoa. E a população fica à mercê. De uma parte, vereador. Pois não. Falando em saúde, V. Exª, foi muito pontual em relação... Por isso que eu sempre falo, né? A gente, às vezes, é mal interpretado que é contra político A ou político B. Na realidade, a gente está aqui para cobrar pela população. E a demanda chega até nós, vereadores, porque nós estamos dentro do município. Os deputados estaduais, federais, estão no Parlamento Estadual e no Parlamento Federal. E nós temos que levar até eles as demandas. E aí, hoje, chegou uma demanda de uma pessoa que teve um acidente há uns dois anos atrás. E a informação que ele me passou é que os documentos foram perdidos dentro do hospital. E até hoje, ele está sofrendo. Agora vai passar por um postinho. Tem um pedido de um cirurgião ortopédico para fazer uma avaliação. É os joelhos dele. Outro dia, o senhor Luizinho, né? Que acabou se acidentando. Ele estava lá no hospital, acabou indo para a rede particular. Fica aqui, Luizinho. O pedido a Deus que você se recupere rapidamente da cirurgia. Mas depois de 40 dias da cirurgia, ele já pagou na rede particular, com a ajuda de pessoas. Amigo, depois de 40 dias que a regulação do Estado foi ligar para ele, que tinha saído a vaga para ele ir para o regional. Agora, você imagina só, vereador. Ficar 40 dias ou dentro de um hospital, em condições que, às vezes, não tem um ventilador no corredor daquele hospital. Ou ficar em casa imobilizado. Essa semana, acredito que o Paulinho do Cinema, o Toninho do Jesus, sabe, na sexta-feira, um amigo do nosso coração, desportista, Marcelo Alves, a esposa dele fraturou o fêmeo e o braço em três locais. O braço em dois locais no fêmeo. 20 mil reais. Fez vaquinha em grupos de esporte da cidade, e um doou 100, o outro 300, o outro 500. E está lá a esposa dele, a cirurgia feita lá no sítio. 90 dias para se recuperar. Agora, imagine essa trabalhadora, essa mãe de família, ter que ficar 40 dias dentro do hospital esperando uma cirurgia desse porte. Não dá para aceitar. Parabéns pelo discurso, vereador. Exatamente, companheiro. É para isso que fomos eleitos, para buscar soluções para esses problemas. E não para causar problemas um com o outro, para prejudicar a administração. Nós estamos aqui para contribuir com o município. É para isso que fomos eleitos. Então, eu entendo que nós podemos unir forças e não dividir. Eu, como presidente da Comissão de Saúde, estou sempre à disposição para ir buscar a força. Mas, vereador, a única coisa, o único meio que ele tem é esses microfones aqui, para espernear, gritar e cobrar. Porque não tem condições de fazer nada. Mas somos 12. Se nós buscarmos o objetivo de atender a população, com certeza, alcançaremos êxito. No mais, tenham todos uma boa noite. E que Deus abençoe a todos.